O que você está querendo é uma mensagem de esperança, mas no Brasil dos colos, isso não está nada fácil, Xará. Profundo. A influência que existiu em você de nosso amado Walter Jorge Durst. Olha, eu não sei se é bem influência, é que ele foi ajuda mesmo, né? Ele e o Odir, porque eu conheci o Walter via o de Fraga, que você deve ter conhecido, né? Claro, Odir. Então, sem esses dois caras, o meu cinema talvez não tivesse sido o que foi e o que vem sendo, né? Creio. Eu me lembro que eu fazia um programa com o Walter, aí chamamos você para fotografar, e o nosso programa era um programa, assim, de uma aula, digamos, medíocre. E a gente olhava para você e dizia, meu Deus, a gente traz um poeta para fotografar, vai estragar a aula. Quando o Chacrinha dizia que na televisão brasileira nada se cria, tudo se copia, ele tinha a mais absoluta razão. A TV a cabo ajuda a ver isso. Não há nada de novo na televisão brasileira que já não esteja há anos na TV dos Estados Unidos ou da Europa. Faz um comentário sobre isso. É, eu acho que a TV brasileira, ela carece, hoje em dia, mais ainda, de criatividade. O ousadia, criatividade. Assim, há alguns focos sempre presentes de inovação, de busca de novos caminhos. Mas a maioria das vezes o que se faz é isso mesmo, né? Se pegar um modelo, que geralmente vem do exterior, ou não, modelos nacionais também são extremamente copiados. Uma fórmula que dá certo em uma emissora é copiada por outras emissoras descaradamente. Na época do Castilhano Gabos Mendes Vivo, eu trabalhava na Tupi com ele, e a televisão, numa época assim, ela terminava à meia-noite, onze e meia, à meia-noite. Aí eu falei assim, deixa a gente brincar uma hora depois que fecha a emissora. Vamos pegar esses garotos da universidade, vamos trazer para cá, vamos inventar. E aí existia uma ousadia, daí nasceu colagem com o Avancini, com o Lima Duarte, com o Faro, comigo, com o Kazé. E a gente se divertia e fazia coisas que provavelmente depois, é como assim, o Off-Broadway, que fazem lá e depois de cinco, seis anos vai para a Broadway, né? A gente fazia lá coisas que poderiam surgir e eles que surgiram. Depois surgiram, por exemplo, o Divino Maravilhoso, com o Caetano, o Gil, que eram completamente desconhecidos. Então, agora, diante disso que você está falando, e o fato da nossa televisão, mesmo com tantos canais, ser igual e medíocre, não torna também a sua crítica igual e repetitiva? Muitas vezes, sim. E esse é um grande problema, ainda mais por ser diária. A dificuldade de fazer uma crítica diária sobre uma TV que é extremamente medíocre, como você falou, uma TV repetitiva, uma TV que não tem muitas variações, é uma grande dificuldade. E está sempre renovando esse repertório crítico. O que acontece? Você se reconhece como um talento primitivo, neorrealista, surrealista ao mesmo tempo. É isso que diz o dicionário dos cineastas? Não, não sei, eu não li. Não, tem dois dicionários agora, tem o enciclopédia e o dicionário. O dicionário me parece que não diz isto. Talvez aquele livro Cinema de Invenção, do Jairo Ferreira, talvez diga coisa parecida. Agora, eu posso ser extintivo, posso ser tudo isto, só que tem uma coisa que ninguém percebeu, o meu cinema é para lá de racional, sabe? Só vi umas duas pessoas perceberem isso. Se pegar a própria margem, pode ver que o roteiro dela, da primeira história é um jogo de cenas objetivas e subjetivas que ainda não foi usado em cinema nenhum. Você sempre teve músicos maravilhosos ao seu lado. Se você entendesse de música, você faria as trilhas você mesmo? Não, eu faço até hoje, só que eu faço do disco, né? Quando eu vou fazer um filme, eu penso em imagem e mais nada, né? Eu acho que ele é a imagem. E eu evito até... Tem filme que tem um mínimo de música, você deve ter visto, tem um mínimo. Tem praticamente quase nada. E o Paulo Emílio que dizia... Eu disse, olha, a música não tem nada a ver com música em cinema. Ele disse, você faz esse troço que está aí, então se você gostar, sim. Eu fiz muita experiência, fiz experiência com problema de trilha sonora que o Paulo Emílio gostou muito, em filmes, né? A imagem escraviza? Eu não sei bem se o problema é escravizar ou não. Eu penso, por exemplo, no meu roteiro em imagem, sabe? E também tem mais uma outra coisa. Eu faço um roteiro para concorrer, para arrumar o dinheiro e tal, depois ele não vai nem passear nas filmagens, porque eu não preciso disso, faço isso tudo mental, né? Mas também não acho que ela escraviza ou... Francamente, eu pouco estou me importando com isso. Eu acho que ela é que vai dar o meu recado, né? A propaganda de cigarros na televisão americana acabou em 1971 e nós estamos tratando disso só agora. Fale sobre isso. Na televisão brasileira ainda tem coisas muito piores do que a propaganda de cigarro. Tem essa propaganda de medicamentos milagrosos que muitas vezes não ficam só no intervalo comercial. Isso é o mais grave. Invadem o programa. Apresentadores de TV vendem produtos milagrosos que muitas vezes podem fazer não só... Não tem efeito nenhum, como podem fazer mal algumas pessoas que tomam. Você escreve sobre isso? Já toquei nesse assunto. Não adiantou nada. Não, não é... Nós não temos força. Não adianta nada. A minha força como crítico para mudar a televisão é nenhuma. Eu estou há sete anos fazendo crítica de TV e nesses sete anos a televisão piorou cada dia mais. Nos meados de 70, Oswaldo Candeso se escreveu e dirigiu aqui na TV Cultura uma telepeça de uma hora de duração. Coisas inesquecíveis daquela peça. Os atores principais. Joana Fon. É. Tarzan Brasileiro. É o Tarzan Brasileiro. O roteiro, uma página só. Cenário. Estúdio. Gravava-se num único ambiente. A mudança de ambiente pelos atores era feita como troca de quadro na parede. E aí eles diziam, afinal, o estúdio tinha três câmeras, Candeias. Três câmeras. Você dispensou duas e gravou com uma só. Você acabou com a televisão. E aí o comentário do diretor de TV. Esse cara faz coisas de gênio. Imagina o dia que aprendeu a trabalhar com três câmeras. É isso que se chama fazer TV do terceiro... Se eu trabalho com três, eu me atrapalho. Até hoje? Não, eu não vi a razão nenhuma de fazer três câmeras, porque eu acho muito importante o trabalho do ator. E eu tenho que estar... E faço questão dele fazer mais ou menos o que eu pensei. Quebre a cabeça, eu vi essas coisas regionais. E que o ator não sabe nada disto. Então, contar para ele, olha, lê o roteiro, dá aquela câmera, faz primeiro isso aqui, mas creio que não dá resultado. Você quer fazer mais televisão? Eu, para dizer a verdade, eu nunca fiz televisão, não. Porque eu fiz aquele teatro, não é? Que um diretor de teatro que tinha aí falou muito bem. Ele não é diretor de teatro, o que ele fez não é teatro, ele contou uma história. Ele é contador de história. Não sei qual foi o diretor que falou, o diretor de teatro. Eu tenho a impressão de que foi Scorsese. Não, não, não foi não. Eu me lembro, se você falar o nome de dois ou três, eu me lembro. Me diga uma coisa, foi Giconeto, talvez. Também não. Ah, não, Giconeto trabalhou comigo na produção. Ele te elogia mais demais. Tem muita gente marvada por aí. Vamos. Como é, compadre? E a comadre, sempre bonita? É, a gente vai indo como pode. E os filhos? Ela diz que não quer que enfeie o corpo. É pecado, Deus não quer. Eu já falei pra ela. Como é que você gostaria de morrer, Candeias? Olha, eu acho que eu já vi uns conhecidos meus morrerem e eu achei que era bom, sabe? Um morreu há pouco tempo lá no espéio, onde eu sou sócio, dançando. Pé, 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 caiu, morreu, né? Morte santa. É, morte santa. É. E outro bebia muito, ele estava aqui pelo interior e eu tomava conta de uma fazenda, porque primeiro era fazenda, depois era boate, depois era puteiro, sei lá o quê, né? E um dia eu passei lá e já acabou de morrer, morreu na cama, de bêbado, né? Eu acho que isso é uma das grandes mortes, né? É, sem dúvida. Se você tivesse dinheiro, onde é que você colocaria as suas economias? Olha, eu nunca me preocupei muito com dinheiro, eu não sei o que faria, né? O dinheiro eu só quero pra fazer aquilo que mais ou menos eu gostaria de fazer. Claro, os meus sonhos são mais ou menos do tamanho das coisas factíveis, né? O dinheiro eu só quero pra fazer. Maria era a praia que eu frequentava certas manhãs. Meus gestos indispensáveis que se cumpriam a um ar tão absolutamente livre que ele mesmo determina seus limites. Meus gestos simplificados, diante distensões de que uma luz geral aboliu todos os segredos. Maria era sempre uma praia, lugar onde eu me sinto exato e nítido como uma pedra. Meu particular, minha fuga, meu excesso imediatamente evaporados. Maria era o mar dessa praia, sem mistério e sem profundeza. elementar, como as coisas que podem ser mudadas em vapor ou poeira. Maria, Maria era também uma fonte, o líquido que começaria a jorrar no momento que eu previa, num ponto que eu poderia examinar, em circunstâncias que eu poderia controlar. Eu aspirava acompanhar com os olhos o crescimento de um arbusto, o surgimento de um jorro de água. Maria, Maria não era como um corpo vago, impreciso. Eu estava ciente de todos os detalhes de seu corpo, que poderia reconstituir a minha vontade. A sua boca, o seu riso irregular, todos esses detalhes, não me seria difícil arrumá-los, recompondo-a como num jogo de armar ou uma prancha anatômica. Maria, Maria era também, em certas tardes, o campo cimentado que eu atravessava para chegar em algum lugar. Maria, sozinho sobre a terra e sob um sol, que me poderia evaporar de toda a nuvem. Maria era também uma árvore, um desses organismos sólidos e práticos, presos à terra, com raízes que exploram e devassam seus segredos, e ao mesmo tempo lançados para o céu, com quem permutam seus gases, seus pássaros, seus movimentos. Maria era também a garrafa de aguardente. Aproximo o ouvido dessa forma correta e explorável e percebo o rumor e os movimentos de sonhos possíveis, ainda em sua matéria líquida, sonhos de que disporei, que submeterei a meu tempo e minha vontade, que alcançarei com a mão. Maria, Maria era também o jornal. Maria era o mundo ainda quente, em sua última edição e mais recente. Maria era também um livro. Susto de que estamos certos, susto que praticar, com o que fazer os exercícios, que nos permitirão entender a voz de uma cadeira, a voz de uma cômoda, susto cuidadosamente oculto, como qualquer animal venenoso. Entre as flores claras organizadas dessa floresta numerada, tem sempre um animal venenoso, que leva a dísticos explicativos. Poesia, poemas, versos. Maria, Maria era também a folha em branco, barreira oposta ao rio impreciso, que corre em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha, eu construirei um objeto sólido, que depois imitarei, o qual depois me definirá. Eu penso para escolher um poema, um desenho, um cimento armado, presenças precisas e inalteráveis, opostas à minha fuga. Maria era também o sistema estabelecido de antemão, o fim onde chegar, era a lucidez, que ela só nos pode dar um modo novo e completo de ver uma flor, de ler um verso. Partido do newsletter, Partido do newsletter, Partido do newsletter! Transcrição e Legendas Pedro Negri